O que é o Pimenta Bueno? A história de um município é a memória de um povo, deve ser sobretudo resguardada e bem tratada pela sua população e pelas autoridades de um município. O município de Pimenta Bueno, há muito tempo a gente ouve falar por aí, quando se pergunta, vamos pegar o caso do porquê do nome de Pimenta Bueno. E aí, a gente ouve mais de mil versões, dentre elas algumas, até mesmo esdrúxula, quando se diz que o município de Pimenta Bueno tem esse nome em função de um gringo, que porventura tenha passado aqui, lá pelos idos de mil e algumas bolinhas, comendo pimenta e entre arrocos e mastigado de arroz, pronunciou isto é que ser Pimenta Bueno. E outra coisa é que, pior do que não saber quem é o pai, é saber que existem vários possíveis pais. Eu acho que chegou o momento da gente colocar os vagões nos trilhos corretos. Fazer uma revisão histórica no nosso município e, de certa forma, a gente poder trazer à luz o porquê do nome da cidade e, de certa forma, também a gente aproveitar a oportunidade que hoje, este ano de 2009, Pimenta Bueno completa 100 anos de história. É o centenário da nossa cidade. Muitos não só não sabem o porquê do nome da história, mas também, de certa forma, esqueceram que a história do nosso município não começou no ano de emancipação, que foi em 1977, e Pimenta Bueno completa 32 anos de emancipação. Mas de história, são 100 anos de história. Então, não é uma indicação, talvez, eu não sei se isso seria a ter feito de forma de indicação, mas é conclamar a todos, o Ministério Público, as instituições financeiras, as secretarias municipais, a Prefeitura Municipal, as autoridades, de um modo geral, para que a gente se engaje em um grande projeto, em uma grande ideia, que é utilizar este ano de 2009 como o ano do resgate da história do município de Pimenta Bueno.